Semana passada, nós mostramos a preocupação de ambientalistas com as queimadas no início do período de estiagem. Esta semana, no sul do Piauí, produtores rurais registraram incêndios nas matas e plantações. O mais grave é que alguns são criminosos. Isso é de quem não cria nada, se vive, só de atronco, de comer uma lambuzinha, e quando acabar, vai e faz uma perversidade. Aqui é a roça do Veio Máximo, estou aqui na beira da cerca, pelejando para atalhar o fogo, e não atalha não. A gente quer justiça, a gente acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para trabalhar, enquanto os muitos não fazem nada, viva aí. A luta todo ano, apagar fogo, o lugar que a gente tinha para o nosso bicho parquear é aqui, acabou, não tem lugar mais para o nosso gado comer. Aí eu pergunto, onde é que nós vamos dar de comer para o nosso gado agora? A gente lembra a nossa luta aqui, o nosso almoço, é aqui, apagando fogo. Eu e o rapaz aqui, muitos que estão aqui tentando apagar, enquanto um só bota fogo, e não tem justiça aqui na Santa Clara, não tem autoridade. A gente correu muito, para poder salvar as vaquinhas, as galinhas. Caiu fogo em cima de minha porca, uma porca, uma amada que eu tenho aqui. É, tem uns bacurinhos, calcou em cima dela. Olha essa aqui. E agora? Sem ter alimento, hein, minha nega, para te dar um de comerzinho, como é que vai fazer? É, temos aqui alguns criadores aqui de gado, pessoas que moram aqui na comunidade, que nem o seu Antônio, o seu Edilson, criadores de gado, alguns cultivam abelha. E a situação de Santa Clara é essa, todos usando. Queremos com esse vídeo que chegue as autoridades competentes, que venham se sensibilizar com o descaso nosso aqui em Santa Clara. Todos usando é dessa forma.